Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama e vamos para a entrevista do Odair Helman. Olha o que ele falou sobre o gol anulado de David. Confere. Boa noite. O jogo, como a gente já dizia antes, é um jogo de característica diferente, porque no primeiro jogo do brasileiro você joga contra um adversário e faz 3x0, claro, impõe situações de mudanças, não mudou o sistema, mas mudou a característica da estratégia, mudou a estratégia porque o Bahia hoje jogou com as linhas mais baixas, no início do primeiro tempo nem pressionar tiro de meta pressionou, deixou a gente construir, deixou a gente sair até com a bola em construção. A gente demorou um pouquinho no primeiro tempo para conseguir se adaptar a esse processo de construção com o Bahia muito baixo, dificultou, a estratégia no final de marcação e linhas baixas acabou dando certo. No primeiro tempo a gente permitiu um contra-ataque e uma bola longa, que é uma finalização, que é uma bola de um chute para frente e acaba voltando para o meio campo. Então, a gente conseguiu, pela organização, pelo empenho, não deixar que a estratégia deles completasse, que era marcar baixo e sair em contra-ataque com os velocistas, nós conseguimos estancar esse contra-ataque, mas nos faltou a parte final, nos faltou ser mais incisivo e criar mais associações, como a gente criou no momento do gol, que é aquelas aproximações do lado do campo, e a todo tempo eu busquei essa possibilidade de dar amplitude com os nossos dois laterais, nem abrir linha de três atrás, porque não precisava, mas fazer um 2-2 com os dois zagueiros e os dois volantes e dar amplitude com os laterais para a gente jogar uma linha de cinco dentro da linha de cinco deles e começar a criar essas associações quando chegassem pelo lado do campo. A gente criou, a gente teve algumas situações, a do gol, mas não conseguimos mais, não conseguimos transpor essa linha, não conseguimos ter essa imposição final. No intervalo eu até comentei que nós tínhamos que continuar com essa amplitude, preencher essa linha de cinco deles, mas tentar a associação, tentar a aproximação, mas começar também a definir um pouquinho mais, porque nós cruzamos poucas bolas para a área. Então a gente chegava até lá e não tinha a progressão da associação, da tabela, e a gente voltava, retornava, ia para o lado contrário. Também não é o desejo, nem a ideia é ficar cruzando só a bola para a área, mas em algum momento você tem que começar a pesar essa definição para criar a segunda bola, porque nós já estávamos com os dois volantes lá dentro, ganhando essa segunda bola no campo deles, e poderia criar uma situação de definição como aconteceu agora no final. E as mudanças todas foram para continuar dando essa amplitude, para continuar dando a gente chegar e tentar criar essas associações. Hoje a gente não foi feliz nesse aspecto, na parte final, criou pouco e finalizou pouco para a posse que teve, para o número de passes que trocou, então dificultou, e a arbitragem eu concordo com você, vocês estão aqui de prova, eu acho que nunca falei de arbitragem, nunca falei, não vou falar aqui, vou falar fatos, por exemplo, a gente teve uma reunião com a arbitragem, e nos passaram que a linha sobreposta é para o ataque, a linha foi sobreposta hoje. E eu não imparei, está aqui o Vitor, está o pessoal da comunicação, eu nem parei para ficar analisando, para ficar aqui trazendo situações, a linha para mim, a linha que eles nos mostraram deles, está sobreposta, é para o ataque, gol legítimo do Santos, minha opinião. Outra característica do jogo, o jogo não andou, além de ele perder a intensidade no segundo tempo um pouco, perder a possibilidade de pressão, de nós ajustarmos a pressão, quanto tempo parou o jogo? Só a arbitragem que sentiu uma lesão, quanto tempo ficou parado? Então o jogo não andou, ele não teve a característica, a gente não conseguiu. Claro, eu não estou transferindo só para a arbitragem, eu estou pontuando as situações. Além dessa situação, de o jogo não ter andado, a gente também não conseguiu terminar melhor a jogada, mas isso tudo vai dando melhor situação para o adversário, que é isso que o adversário veio buscar e conseguiu. Então, na minha opinião, na minha visão, o gol foi legítimo, porque eu estou me baseando naquilo que nos passaram na reunião de arbitragem, que é sobreposta, vantagem do ataque. Então, eu acho que faltou isso da nossa parte melhor e mais imposição na parte final e uma situação de andamento melhor da partida a respeito da arbitragem e o gol, que para mim foi legítimo. que para mim foi legítimo.